AQUELA ESQUERADA, CÊ VAI DEIXAAA AQUELA ESQUERADA, CÊ VAI DEIXAAA CÊ VAI DEIXAAA AQUELA ESQUERADA, CÊ VAI DEIXAAA AQUELA ESQUERADA, CÊ VAI DEIXAAA AQUELA ESQUERADA, CÊ NÃO É O DIMA VONCÁ, CÊ NÃO É O DIMA VONCÁ, CÊ NÃO TEM TOCA DE LIDAR COCA MOU DEMO QUE EU TE FALA NO PROVENTO QUE NÃO TEM TOCA DE NEIRA QUE NÃO TEM TOCA DA BATIDA AÊ, TAMFAMO MUITO! ESSE É O IGURTO, VAI DA UM CURIQUITO NA SUA MENTE Porque o bagulho é diferente, é eficiente Pra você saber o que eu faço, você não sabe o que eu mente Madrugada, é frio que o povo sente Chamaram o Sivas, que esse bagulho fica quente E é isso mesmo, pai, de homenagem à quebrada Hoje eu vim aqui na cidade tirar seu dente É isso mesmo, pai, de homenagem à sua boca Hoje cê sai daqui pendurado na forca Mas família quando mata esse arrombado Infelizmente o dia não vai vir a feriado É isso mesmo, pai, não parece que você nunca viu Não é 21, é primeiro de abril Que é reto de mentira, tudo que eu tenho em casa Se abriu muito louco, se mais ganha esse debate Eita! Barulho para a Refel Barulho para a Simas Cleitão, me ajuda aqui, papai Me ajuda aqui, que eu tô meio tizão Eu tô meio ruim do ouvido Me ajuda aí, caralho Grita só pra quem cês curtiram mesmo Barulho para a Refel Barulho para a Simas Simas levou? Sim Então é isso, primeiro round do Simas Quem começa Não, Simas começa, né? Eu começo Simas começa, solta o beat, Cleitão Oh, oh, oh Oh, oh Gente, não sobe, não deixa eu morrer, não Dá muito frio, caralho Vamos quentar Great, 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 great Vamos quentar E o pai dele já tá quente Vai chegando sempre animando o ambiente Tá suave, mano Eu vou chegando nesse bique Batalha da aldeia nessa dor, não sou minha fique É isso mesmo, mano, tá ligado qual que é Curar sua ferida, ninguém mesmo, tá tamparinhada Vai ficar suave, mano, tipo Renatou Cajá Manda atrás de um caché, me manda atrás de um caché É isso mesmo, aí tá tão ouvindo chegando comigo De quem quer que solta e segue, quem é o meu amigo É isso mesmo, aí família, essa autoestima Eu tô queima de parça, eu tô sempre de cima É isso mesmo, parça, melhor ficar ligeiro Pode apresentar, eu já ganhei o segundo e o primeiro Eita porra! Cê vai deixar! Vem todo mundo, todo mundo, aí! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Você vem falar que é um caché que me odeia ser idiota Eu nunca vi sua presença na minha roca E aí, então se fecha, senão a porra da sua cabeça vai pra minha flecha E aí, tá bem? Eu não fui eu, eu vou lhe convidado Depois pra você vai ser dias infinados Cê tá ligado, não insisto Vocês amigos, eu sempre vivo, corpo triste Cês entenderam? Do que eu falo que esse mulher tinha sem debate? Não é fácil, ele me entendeu Só que depois dessa barça, ele me levou chocolate Que isso, hein, mano? E aí, prodígio? Ovo de páscoa, mano? Agora eu fudei, mano Agora eu fudei, mano Agora eu fudei, mano Não, cês tão pedindo o terceiro, mas vamos cumprir o protocolo, né, papai? Barulho para cima, mas Também não fode, né? Barulho para reféu Terceiro round, bate e volta, um minuto Cleitão, agora é um minuto, beleza? Um minuto Bate e volta Duas limas, duas limas, um minuto Solta, Cleitão! Solta, Cleitão! Drei, 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 drei É pra falar de calendário sem problema Chega Natal, ele é malandrão com tatuagem de reina Aê, cês entendeu? Porque depois dessa batalha, você não vai perder É quatro ou é duas? Não tem as suas Porque é data de volta e não tá entendido Agora é teu adversário cheio a cenário Dentro dessa batalha, consegue tá mais perdido É bate e volta, duas nada É isso mesmo, cê é tipo parado que nem um pote Tô perdido, tipo a briga, cê tá tipo os caras do lote É isso mesmo, aí o parceiro, nossa ideia é o F Cê tá perdido, não é só nem com o GPS Aê, vou falando por dois manos Tu na lost e uma ele conheci os conterrados Então, aqui você já some Na ilha de conhecimento, você vai morrer de fome Eu morro de fome, você morre de fome Você temia do lote, eu sou a ilha da leste É isso mesmo, quarto, vem chegando na minha zona Na moral, cê não dá na linha se for a cornal Então, pensa bem e raciocínio Se é da leste, eu sou o atirador lá de Campinas Entendeu o conceito? Atrapa o pé, tiro no seu peito É isso mesmo, rima pesada, põe o capacete E fuma do palco, parceiro, só falta o colete Porque a vida lente, parceiro tem queimante Não falta o colete, no rolê pra costa Aê, na moral, cê tá ligado? Coloca colete, porque é um grano Eu ia falar um bagulho que ia pegar mal e tarde Coloca colete no palco, porque é um puta do covarde Só falando putaria que o cara se vira Eu me sinto que o colete, que cê tá sem tira É isso mesmo, aê, tá solto, tá suado, cê mão na aula Fica aí, tranquilo, mano, tá ligado Gente, perdoe no tipo de ousadinha Falando de putaria, rima, puta pia Dá risada, cê entendeu? Aê, trocando de luzinha pra bater com o covarde Finaliza, finaliza É isso mesmo, torta, cê era uma catarca aqui Em cima, finaliza, tipo, um fatality Sabe isso mesmo, eu mando uma frase O de quem que confundou até cortar tua base Ei, 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 ei Eu não fiquei com cuidado de ninguém não, mano Eu cuido de vocês, velho, tá ligado? Se pá, eu vou rimar com vocês também Ó, Clemão, lembra das trinta na escola Quando a gente era criança? Eu lembro, quem cosp é aqui Quem fome, cosp é aqui, ó Cê entendeu, agora, vamos ver quem passou de fase Barulho para cima Barulho para cima Barulho reféu Obrigado, família Muito barulho para cima também Que a batalha foi louca, família De verdade Obrigado, irmão